Oi, pessoal! Hoje eu vou fazer mais uma lembrancinha pra vocês. Essa lembrancinha, ela é ideal pra 15 anos, casamento, batizado, tá? A lembrancinha que eu vou fazer hoje é um sachê perfumado. Eu adoro essa lembrancinha, acho muito delicada, tá? Pra você tá dando nesses eventos que eu falei, né? E aí, como é que eu vou fazer? Aqui eu vou fazer uma de organza e uma de cetim. Mas você pode estar usando também o tule, pode usar até mesmo o tecido se você quiser, tá? Então, aqui eu vou fazer essa de organza com a fita e essa de cetim com pérolas. Eu cortei aqui um quadrado de 25 por 25, tá? E depois queimei, tanto a organza como o cetim. Aí, como é que eu vou fazer aqui? Vou colocar aqui a minha organza. Vou pegar, gente... A gente usa pra fazer o sachê... A gente usa o sagu perfumado. Porque ele vem assim no saquinho. Porque o meu saquinho tá furado, ele já tá velho, já tá furado. Ele vem assim no saquinho, tá? E aí... A gente usa pra fazer o sachê. Gente, esse cheirinho aqui dele dura anos, tá? Não se preocupar, eu vou fazer... Vai passar um mês e aí a pessoa não vai... Não, dura anos. Você pode fazer, pode fazer pra colocar nas gavetas da sua casa, tá? Pra as roupas ficarem cheirosinhas. E aí, como é que você vai fazer? Quando você vai fazer várias lembrancinhas, você simplesmente não pega o saquinho e vai colocando aqui em cima do tecido. Você pega algum recipiente, tá? E nele você mede a quantidade pra que todos os sachês que você for fazer, eles fiquem do mesmo tamanho. E aí, aqui eu coloquei essa quantidade aqui nessa tacinha, né? Vou colocar aqui no meu tecido. Segurando aqui com a mão. Aí, o tamanho do tecido e a quantidade do sachê é que vai definir o tamanho que vai ficar o seu... A quantidade do sagu, aliás, vai definir o tamanho que vai ficar o seu sachê, tá? Ó, você vai fechar aqui as pontas, ok? Como se fosse fazer uma trouxinha, né? Fechou aqui, tá? Aqui, gente, o ideal é que você passe, costure com agulha e linha, tá? Eu vou colocar esse araminho aqui somente pra ir mais rápido. Mas aqui vocês vão costurar, tá? Com linha e agulha. Dá alguns pontinhos, enrola a linha nele, né? E... E aí tá pronto a nossa trouxinha. Depois que você fizer a trouxinha assim, você vai decorar ela. Ah, gente, esse sagu aqui, ele tem pra vender em várias cores, tá? Aqui eu tenho o azul e o amarelo, aqui o amarelo. Mas tem todas as cores pra você vender, tá? Pra você comprar. E aí depois que você colocar aqui, ó, vai ficar assim. Como eu vou fazer aqui como se fosse uma lembrancinha pra batizado de menino, eu peguei o sagu azul e a fitinha azul, tá? Vou cortar aqui um pedaço da minha fita. Essa fita, ela é fina, né? E vou fazer um lacinho aqui. Essa lembrancinha, apesar dela ser bem simples de fazer e tudo, eu acho ela muito bonita, acho ela muito delicada pra dar em casamento, pra dar em batizado, né? Pra dar em quinze anos. E aí, ó, vai ficar assim o nosso lacinho. Ok? Vou cortar as pontinhas aqui, como fazendo um biquinho. A semente tesoura não tá muito boa. E depois, eu vou queimar essas pontinhas, tá? E também pra finalizar aqui, você pode deixar simplesmente assim. Ou pode colocar alguma coisa aqui, uma florzinha, uma pérola, tá? Eu vou colocar... Acho que eu vou deixar assim mesmo. Acho que fica até mais delicado, só dessa forma mesmo aqui que tá. Ok? Então, pronto. Tá pronto o nosso sachê. E aqui o que você pode estar colocando é um... Uma tagzinha, né? De agradecimento, a data. Inclusive, aqui no canal, tem um vídeo que eu gravei de um tag que eu fiz com papel. Vegetal e pérola. Ficou muito bonito e muito delicado. Ela é ideal pra colocar no sachê, tá? Se quiser dar uma olhadinha aí no canal. Pronto. Agora eu vou fazer o outro sachê, né? Aqui, quando você fizer com tule ou organza, você tem que usar um sachê que combine com o tema, com a festa, né? Como que você tá fazendo. Quando você usa o cetim, que é o que eu vou usar agora, como ele não é transparente, então você pode colocar o sabor da cor que você tiver, tá? Ou eu vou colocar o amarelo aqui. E vou fechar, juntar as quatro pontinhas aqui. E fechar o nosso saquinho de sachê. Do mesmo jeito, gente, que eu falei pra vocês. Vocês vão pegar a linha e a agulha. Eu acho que eu vou colocar esse restinho aqui. Vocês vão pegar a linha e a agulha e costurar, né? Dar uns nozinhos, dar a voltinha com a linha em volta do saquinho. Eu vou colocar aqui o aramezinho novamente, mas só pelo fato de ser mais rápido, tá? Se você quiser colocar, você pode colocar também, mas só que vai sair bem mais caro, né? O ideal é que você costure com a linha e a agulha mesmo. Bom, ajeito ele. A organza e o tule, eles ficam mais armados quando você coloca em pé aqui, ó. Certo? O cetim, apesar dele ser muito lindo, ele dá uma caída, tá? Ele não fica assim em pézinho. Ó. Então, mas apesar dele não ficar tão armado como a organza, mas ele fica, né? Cai um pouquinho assim, mas você dá uma ajeitadinha e ele fica certinho, tá? Aí, o que eu resolvi fazer nesse aqui pra ficar diferente? Eu vou pegar esse mesmo arame que eu usei. Esse arame aqui, gente, é aquele arame que a gente faz flor de meia de seda, tá? Vou pegar essas pérolas que eu tenho aqui, ó. Que ela combina com esse cetim. Ó. É um tamanho um pouco grande, tá? Essas pérolas aqui que eu vou pegar. E vou passar ela no arame. Vou pegar aqui um pedaço de arame. Vou colocar as pérolas aqui. E se você quiser colocar as pérolas menores, também, você põe, tá? Aí vai ficar do jeito que você preferir. Aqui, você tem que dar um jeitinho de prender essas pérolas aqui. Desculpa, gente, não tava aparecendo. Eu vou dar como se fosse tipo um nozinho mesmo. Como o arame, ele é bonito, né? Ele é assim, esse dourado bonito. Então, esse nozinho aqui que você vai dar... Ele vai ficar bonito com ele aqui, tá? Coloco a partinha que sobrou pra dentro da pérola. Empurro todas as minhas pérolas. Ó, vai ficar assim, tá vendo? Venho pra cá, pro outro lado. E vou fazer do mesmo jeito. Como se fosse um nozinho. Como se eu tivesse dando um nozinho aqui. Ó, enrolando o arame. Pronto, aí você põe esse dobrinho, tenta colocar esse pedacinho que sobra assim pra dentro da pérola. E ele vai ficar assim. E a gente vem aqui no nosso sachê. Tá? Você vê qual o melhor lado, sempre. E aí passa as pérolas aqui em volta dele. Olha só. E você pode até deixar um pouquinho mais folgado que eu deixei. Pra passar um por dentro da outra. O ideal seria passar um por dentro da outra. Mas eu vou deixar assim, tá? Posso pegar a cola quente, dar um pontinho aqui. Ou deixar ela um pouquinho folgada que eu passo um por dentro da outra. Pronto, gente. Ó, eu folguei ela um pouquinho. Ele vai ficar aqui mais ou menos como se deixasse uma pérola, a folga, tá? Porque aí você vai passar assim, ó. Por dentro. E ele vai ficar mais bonito do que deixar daquele jeito eu colar, tá? Então, quando vocês forem fazer aqui, vocês deixam como um espaço de uma pérola. Do tamanho da pérola que vocês colocaram. A gente vem aqui no nosso sachê. Coloca ele aqui em volta. Ó. Mede aqui pra ficar mais ou menos o mesmo tamanho. E aí, ó, ele vai passar um por dentro do outro. Tá? Vai ficar assim. Tá? E aí você pode... E aí você pode... Também, se você quiser, você pode simplesmente só dar a volta nele assim. Eu também acho que fica muito bonito. Fica muito... Acho que fica até mais chique do que deixando as pontinhas, ó. Você fazer assim. E dar a volta. Olha só. Como fica lindo dessa forma. Acho que eu vou deixar assim que eu gostei mais do que daquela forma que eu fiz. Mas aí é... Você faz do jeito que você quiser. Do jeito que você preferir, tá? Então é isso, gente. É fácil de fazer. Muito bonito. Muito delicado. É... E dá pra você dar em qualquer ocasião. Tá bom? E também pra você guardar nas suas gavetas, na sua casa, né? Pra ficar um cheirinho gostoso lá. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica lá em gostei. Se inscreve no meu canal se você ainda não for inscrito. Compartilha esse vídeo. E até os próximos vídeos. Tchau.